Mas não... Ai, tirei. Ih, telefone tá tocando, peraí. Ó, pensa assim. Eu tô organizando a playlist pra um casamento esse sábado. Hoje é sexta, eu tô baixando alguns CDs. Eu baixei um CD que chama Amo Você. É uma coletânea gospel só com músicas meladas pra casamento. Meu, que vontade de vomitar! Não que o amor não seja lindo, só que essas coisas só fazem sentido quando a gente tá apaixonado. E eu não sei porquê! Tá. É muito melado, meu. Você tem que ver. Tá. Muito melado. Eu vou colocar alguns trechinhos só pra vocês darem uma olhada. Se liga. Cristal! Ó, raciocina comigo esse CD. Olha, olha a letrinha disso. Me sinto tão amada Isso faz bem Ao coração da gente Quando tem Alguém pra dividir Um grande amor Com a brisa da manhã Assim você chegou Uma ótica perfeita Vocês são tão lindos Estão ouvindo É muito lindo Meu senhor Vou... Tá. Tá. Você foi com um dilúvio De amor Arrancando O meu peito Uma dor Que no lugar Daquela cicatriz Marcou As cenas lindas Que o tempo Já notou Você é minha Tempestade Do bem Trazendo chuva O meu desejo Me fazendo bem Calendário Vem Ontem namorada Noiva E agora Sua mulher Ah! Eu não aguento isso Muito gay Muito gay Isso faz bem Onde namorada Onde sou Mulher Alguém pra dividir Não entra na cabeça Com uma coisa desse gênero Como me... Tá. Amada Simplesmente Pelo que é Ontem namorada Foi E agora Sua mulher Não! Ah! Tá. Vamos colocar outra música Pra vocês verem Não é muito ruim Isso é dentro do meu lado Ah! Evitei de olhar meus olhos Quem quer Um beijinho Um abraço Isso já Tá. Não é muito ruim Quantas coisas já perdi Com medo de perder Mas agora eu aprendi Não vou perder você Te quero Comigo Mais que um amigo Quero ser teu namorado Te peço Uma chance E com carinho Eu não sou nenhum Doa Conquistador Doa! Ah! Não é traga mesmo Até é tudo bem Verdade Do coração Não, agora Aonde que o cara Vai cantar uma música Dessa? Tipo, ele vai cantar Lá na igreja A mina vai ficar assim Vai pegar bíblia Vai sair correndo Sei lá, meu Não dá pra cantar Um troço desse Tipo Não entra na cabeça Uma chance E com carinho Nesse eterno apaixonado Te quero Comigo Mais que um amigo Eu quero ser teu namorado Te peço Imagina o cara chorando Enquanto dessa música Beleza Bonito Pá Mas Cara Eu não sei em que situação Da verdade O troço desse É que eu queria Ó, esse vídeo já tem Sete minutos e pouco Mas eu queria dividir isso com vocês Tudo muito gay, mano Tudo muito gay Eu vou Agora se eu comunicar Uma coisa séria que eu vou falar Esse CD é o tipo de CD Que a gente tem que ouvir Com a pessoa do lado Abraçadinha Mas é só ali, entendeu? Tipo, você vai chegar em casa E você vai falar Puts Que ridículo Muito ridículo Mas cara Qual é o segredo do amor? Ninguém nunca soube Explicar exatamente o que que é isso O que que é esse sentimento Você conseguir Se entregar pra uma pessoa Fazer Cara Eu não sei o que dizer E se amar você por crime Qual será minha sentença E se amar... Pena de morte Você vai morrer Infeliz Fazer uma música dessa Ou seja, ela vai pro inferno Tá errado Isso é blasfêmia Deus diz na bíblia Que nós temos que respeitar as ordens Do nosso mundo Também as leis dos homens Quer dizer Se ela tá falando que o amor É fora da lei E ela vai viver sempre fora da lei Porque ela ama o cara Quer dizer que ela vai pro inferno Isso é pecado Tá bom O vídeo parou Deixa eu pôr uma música de verdade aqui Espera aí Isso é música Eu Agora Tá Fazer uma pequena declaração Mas releva isso Você que tá vendo essa música Você sabe que ela é pra você Já é fim de noite Eu aqui a te esperar Escreva essa canção Para que eu possa me lembrar Daquelas tardes que eu passei Eu não passei Eu tô triste Por causa disso Ó Olha que fofo Ele passou a tarde com ela Eu quero passar essa tarde com você Eu tô fazendo um vídeo Ele é pra você Tu tá falando do começo Não releva O que importa é o que tá passando agora Perdi a fama Perdi a fama E se consigo te esquecer Textos abescados Procurando entender Palavras que o tempo não consegue destruir Por toda vontade que eu só encontrei em ti Já amanheceu o sol e lembra teu olhar O olhar no violão e tanto para te falar Várias noites eu passei pensando Nas coisas que eu vou te dizer quando eu te ver Eu só queria que você estivesse aqui Faz isso Faz capaz Mas pra Deus É uma importância pra você Pra você que eu fosse Você vai chegar Você vai chegar Esse momento vai chegar Mas depois eu não chegue Você vai ter coisa com você Você vai ficar Você vai ficar Uma fobada E já não importa o que passou Ou se em tudo a gente errou Deixa eu te fazer feliz Como eu sonhei Como você sempre quis Você sabe o que foi pra vocês E é isso aí E é isso aí Eu me despeço Até outro vídeo Eu te vejo Eu te vejo Eu te vejo Eu te vejo Obrigado.